Pessoal, vamos falar sobre as notas de Bitcoin, tem uma empresa querendo criar notas de Bitcoin, como é que funcionaria esse tipo de coisa? Essa notícia foi sugerida por Mafrensian Cap, DataFoice e mais um monte de gente. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Na verdade, essa ideia de emitir notas de Bitcoin não é nova, por quê? Qual que é a ideia aqui? Se você tivesse de fato uma nota de Bitcoin, isso é uma coisa muito mais fácil das pessoas em geral saberem tratar, saberem lidar, comprar, vender. Teria uma vantagem enorme para a aceitação do Bitcoin, você ter notas de Bitcoin. Qual que é a dificuldade dessa coisa é que isso vai totalmente contra o espírito do Bitcoin. Por quê? Porque a maneira mais simples de você fazer isso é você ter uma entidade emissora de notas. Então eu crio uma empresa minha, vamos supor, e eu emito notas de determinada quantia de Bitcoin. No caso aqui, isso aqui é 2 milibitcoins, ou seja, é 0,0000002 Bitcoin. Eu emito essa nota e garanto para você, olha, eu juro que eu tenho esses Bitcoins aqui na minha reserva. Se você quiser trocar a nota por Bitcoin, é só me trazer a nota aqui que eu troco por Bitcoin. Mas aí, ou seja, você está fugindo do princípio da confiança zero. Para você usar uma nota dessa, você tem que confiar que quem emitiu a nota vai cumprir a palavra. Realmente tem o dinheiro lá. E o problema desse tipo de coisa é justamente isso. Vai contra toda a ideia do Bitcoin. Certamente surgiriam falsificações. Surgiriam empresas que iriam emitir a nota e a nota não tem valor nenhum. No final das contas, o cara não está guardando nada de Bitcoin para emitir aquilo. Então, esse é o problema geral. Aí o pessoal apresentou uma ideia aqui. Qual que é a ideia dos caras? Vamos entender o que eles propuseram aqui. E eu vou mostrar para vocês como isso não é diferente do caso da confiança na pessoa. Mas enfim, a ideia foi criada, foi patenteada por uma empresa chamada Offline Cash. São três fundadores que têm muita experiência em hardware, internet das coisas e tecnologias equivalentes e criptografia e coisa e tal. Muito bom, muito bacana. A ideia dos caras não é ruim. Olha qual que é a ideia. A nota, ela tem um chip. Deixa eu ver se dá para ver melhor numa outra aqui. Dá para ver bem aqui. Um chip RFID. O que é chip RFID? É aqueles chips que tem em crachá e um monte de coisa. Existem vários tipos de chips desse. Eu imagino que esse daqui seja um chip com criptografia assimétrica. Então, o que acontece nesse caso? Na verdade, eles criaram uma carteira. Aquela cédula, ela é uma carteira que contém exatamente o valor da cédula em Bitcoin. Então, na verdade, de fato, aquela nota vale Bitcoin ali. Ela tem aquele valor. Por quê? Porque você sabe que ela é uma carteira e aquela carteira contém 0,00002 Bitcoin, ou o valor que for aquela nota. E como é RFID, você pode ver o saldo daquela carteira. Então, em tese, você pode, com um dispositivo, com um celular, com alguma coisa, encostar ali e ver se ela tem realmente saldo. Parece, pelo que eu entendi, você pode cortar a nota nessa linha pontilhada aqui e daí a carteira liberaria essa chave privada que está aí e você tendo a chave privada, você poderia transferir isso em Bitcoins. Só que aí a nota não teria mais nada. Se alguém pegar essa nota, depois, primeiro que vai estar cortada aqui, segundo que mesmo que você consiga, pode ser que o corte seja só para desfazer esses fiozinhos aqui, está vendo? Que tem um fiozinho fininho passando aqui. Talvez a pessoa corte só o fiozinho ali, bem discreto para ninguém ver, tira o Bitcoin dali, mas aí a pessoa que vai receber a nota, se ela checar o valor da nota, ela vai descobrir que a nota não tem valor lá, não está associada a isso daí. Agora, aí você já tem o primeiro problema, porque essa nota aqui, ao contrário da nota emitida normal, como ela é a segurança em si mesma, você tem que checar toda vez, você vai ter que entrar toda vez que for receber umas notas dessas. Imagina, dependendo da situação, se você é uma padaria, um bar que recebe nota o tempo todo, cada nota você tem que checar ali se a nota é verdadeira. Bom, na verdade já tem um padrão desse, na verdade, como tem muita nota falsa de real por aí, em vários estabelecimentos, quando você vai, se você dá uma nota mais alta, de 50, 100 dólares, ou 50, 100 reais, eles já vão checar se a sua nota é verdadeira, de qualquer forma. As notas mais baixas, eles não se importam tanto com isso. Então, pode ser que façam a mesma coisa, só vão verificar o valor de notas mais altas e coisa e tal. Mas, isso daqui tem um problema, tá, gente? Essa ideia é bacana, funciona bem, seria uma coisa legal, principalmente baseada na confiança de que, qual é a confiança que você tem que ter aqui, que aquela carteira só está naquela nota. Porque, para pra pensar, isso daqui é um chip que tem uma chave privada aqui dentro, que é a carteira que tem ali. O que impede o cara que criou a nota de criar 50 notas de 0,00 alguma coisa, é a Bitcoin, com a mesma carteira. Entendeu? Qualquer nota que você verificar, você vai verificar o valor dela tá lá, tem 0,02. Por quê? Porque aquela carteira tem 0,02 Bitcoin ali dentro. Só que, se alguém rasgar a nota e sacar o valor daquela, ele vai sacar de todas as notas, porque, na verdade, é a mesma carteira. A carteira é identificada por uma chave privada. Então, se você tem acesso a essa chave privada, você tem acesso ao Bitcoin, você tem acesso àquele valor. Entendeu o problema? O problema todo é esse. Você continua tendo que confiar na entidade que emitiu o Bitcoin. Eu, sinceramente, se fosse fazer um negócio de nota de Bitcoin, eu faria realmente dessa forma. Ou seja, um banco, uma entidade grande, que tenha uma importância grande, que fala pra você, juro pra você que eu tenho esses Bitcoins guardados comigo aqui, aqui é nota. Ah, você tá confiando na pessoa. É, mas você vai estar confiando na pessoa desse jeito também, como eu expliquei, porque, no final das contas, ela vai ter que... Ela pode... Ela própria pode fraudar esse esquema de forma muito simples, né? Isso, lógico, eu tô considerando que tudo tá funcionando direitinho, porque você tem a possibilidade também de haverem hacks e maneiras do... Por exemplo, se o cara consegue fazer um hacking de duplicar o conteúdo de um chip RFID, e os chips mais antigos, eu não sei como é que é essa tecnologia de RFID específica, mas os chips de RFID, o MyFair e coisa e tal, os mais antigos, eles todos permitiam duplicação. Já tinha até a empresa chinesa que fabricava o chip próprio pra você duplicar do outro lá. É uma máfia esse troço. Você sabe, né? O MyFair, o RFID, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, do bilhete único, que você paga ônibus e coisa e tal, aquilo ali é o MyFair 1.0. Agora que eles estão migrando por 2.0, o 2.0 já é mais difícil de clonar. Mas 1.0 é molinho de clonar, você compra umas placas na China, compra o cartão em branco, e eles clonam na hora o cartão ali. Aí você tem um cartão do bilhete único com 200 reais, você clona ele, agora você tem dois cartões do bilhete único com 100 reais cada um. Você pode gastar o dobro de coisas por aí, né? É verdade que as empresas aqui no Rio, elas fazem uma checagem toda noite, e quando elas identificam que o mesmo cartão foi usado em dois lugares impossíveis, né? O cara usou em Teresópolis e em Campos do Goitacazes ao mesmo tempo. Não, não pode, então é porque está duplicado. E daí tem o mecanismo antifraude que vai lá e cancela esse cartão. Mas, em tese, se você não usar de forma díspara, de forma absurda, você consegue usar os dois cartões até o final deles. Enfim, o problema todo é esse, né? O MyFair 1.0 era copiável. De novo, eu não sei qual é essa tecnologia, eu imagino que seja moderna, imagino que seja difícil de copiar isso daí, porque esse vai ser o grande problema, entendeu? O grande problema não vai ser hackear e tirar o dinheiro daqui, porque se hackear e tirar o dinheiro, a pessoa vai pegar a nota, vai verificar ali e falar não, essa nota aqui já foi gasto, já tiraram o Bitcoin dela, né? Veja, isso não quer dizer que não vai ter golpe com essa nota do mesmo jeito, porque vai ter gente que vai tentar passar essa nota pra frente, mesmo já tendo esgotado o valor do Bitcoin dela, considerando que tem um monte de gente que não tem o know-how suficiente pra saber que tem que verificar a nota e coisa e tal. O grande problema desse tipo de coisa é cópia, é duplicar isso daí. Tanto o emissor da nota pode duplicar, pode criar já um monte de notas duplicadas, como dependendo da tecnologia que for usada, uma pessoa pode duplicar isso daí e daí também vai conseguir enganar os outros, né? Imagina, você recebe duas notas de 50, aí você gasta uma, tira o Bitcoin de uma, porque ela permite que você corte aqui e tira o Bitcoin de uma, mas você corta bem levinho, assim, só pra poder tirar o Bitcoin sem danificar a nota em si. E daí você copia o conteúdo da outra pra aquela uma. Qualquer um que verificar essa nota vai achar que ela tá com 50 reais ali ainda, porque, né, é exatamente a mesma carteira, vai tá olhando pra mesma carteira. Agora, quando uma delas for resgatada, a outra imediatamente vai a zero, né? A carteira já foi usada, já tiraram os Bitcoins de lá. Então, assim, eu acho bacana a ideia, acho legal, mas, assim, tenha em mente, você continua confiando na pessoa que emitiu a nota. Não é diferente de um banco que diz pra você, olha, eu juro pra você que eu tenho os Bitcoins aqui nessas notas, então pode usar as notas aí, né? Ainda assim, acho uma coisa interessante, porque realmente pra uso no dia a dia é muito mais prático, né? É aquele negócio, diz que tem uma porcentagem grande das notas de 10 e 20 reais que são falsificadas. E a gente usa elas todo dia e não faz diferença nenhuma, porque ninguém liga, ninguém checa a nota de 20 reais, nota de 10 reais. Então, assim, mesmo que tenha problema, que tenha falsificação, que tenha problema, a coisa vai funcionar e é uma coisa prática e vai acabar sendo usada e pode ser usada pra expandir o uso do Bitcoin. Acho positivo, mas tome cuidado, do ponto de vista tecnológico, ela viola os princípios do Bitcoin. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.